... Celebramos hoje com toda a igreja a primeira sexta-feira do mês de novembro, esse dia de modo especial dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nesta primeira sexta-feira do mês, a liturgia nos fala de um administrador desonesto que foi despedido por má administração e foi elogiado por ser esperto. Sua esperteza constituiu em fazer amigos que o recebessem quando estivessem na rua. Fez amigos renunciando ao que era seu. Ele tinha direito a uma parte das dívidas a serem pagas a seu patrão. Quem tivesse que pagar cem sacas de trigo, oitenta eram do patrão e vinte do administrador. Ele renunciou às vinte e mandou que o devedor pagasse oitenta. Assim foi fazendo amigos e mais amigos. De Deus recebemos a vida cheia de dons, talentos, virtudes, bens materiais, etc. Não podemos abusar nem esbanjar a riqueza que Deus nos concedeu. Pois como aquele administrador, um dia também iremos prestar contas do que fizemos ou do que fazemos com os bens que recebemos para administrar. Os nossos dons e os bens que Deus pôs ao nosso dispor, são e devem servir para que trabalhar partilhados com os nossos irmãos e irmãs, nos sirvam de passagem para uma vida plena em Deus, com Deus. Jesus nos conta esta parábola para nos ensinar que devemos usar a sabedoria e a nossa inteligência também quando tratamos as coisas de Deus aqui neste mundo. Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a conquistar a amizade das pessoas. Estas são aquelas a quem ajudamos e com as quais nos solidarizamos nas horas de necessidade. Não importando o tamanho do bem que fazemos ou a quantia de que ofertamos. Será a maneira que vivemos ou como vivemos o nosso modo de ser de tratar o semelhante. de acolher, de compreender, de dispensar, que fará com que sejamos recebidos um dia na vida eterna. A compaixão que exercitarmos com os nossos semelhantes, o perdão e a misericórdia, são maçãs sábias, as quais devemos colocar em prática enquanto estivermos aqui na terra, porque elas nos servirão de passaporte para o reino dos céus. Nesta primeira sexta-feira, ao contemplar o sagrado coração de Jesus, imploremos a graça de um coração compassivo, especialmente ao se confrontar com a dor e o sofrimento provocado pela doença, especialmente nesse tempo da pandemia ainda, coronavírus, pela marginalização e por toda forma de pobreza material e espiritual. Nosso coração exprima sempre proximidade, inspire confiança e esperança, fitando nosso olhar no coração de Jesus, peçamos a ele perdão, porque às vezes somos insensíveis, duros demais com as fraquezas do próximo, arrogantes às vezes. Nosso coração seja vigilante, capaz de discernir a presença do Senhor, que nos torna atentos a sua palavra, operosos na caridade, de modo que não se esgote o azeite na lâmpada da nossa vida, e como as virgens prudentes, possamos ir ao seu encontro cada dia. Sendo vigilantes e perseverantes na oração, venceremos todas as tentações, todos os obstáculos, não nos cansemos da esperança, procuremos, recostados ao coração de Jesus, superar as armarguras e toda a aridez que nos levam às vezes ao fechamento. Cuidemos e não negligenciemos nossas fragilidades. Como disse o Papa Francisco há poucos dias, elas são um lugar teológico, propício para o encontro íntimo, verdadeiro, sem máscaras, com o Senhor que nos ama e nos resgata para si. No evangelho de hoje, como ouvimos, Jesus vem nos pedir para que saibamos administrar bem nossa fé, no meio da realidade do mundo em que vivemos, que Ele nos ajude nesta árdua missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita confiança e levemos ao Sagrado Coração de Jesus as nossas preces.